Durante os meses de pandemia, uma das principais preocupações é com a taxa de ocupação dos leitos de UTI para pacientes com a Covid-19. Nós mostramos várias vezes aqui na TV Atalaia a luta de famílias por essas vagas. A situação está melhorando, mas ainda é preciso atenção e manter os cuidados para evitar a segunda onda da doença. A taxa de ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 na rede pública chegou a ser de 81% em julho. Neste mesmo período, a ocupação da rede particular ficou em quase 100%. O cenário é bem diferente de agora, quando a taxa de ocupação de UTI na rede pública está abaixo dos 50%. Na rede particular, a redução é ainda maior, de 47%. Esta é a melhor fase depois do pico e justamente no período de retomada da economia no estado. O pico da Covid-19 em Sergipe começou por volta do dia 24 de julho. E foi a partir da última semana do mês passado que a Secretaria de Estado da Saúde notou uma redução no número de casos e de internamentos. Vários fatores podem ter contribuído para a redução, mas a melhora é vista também como um comportamento natural da doença. Isso é visualizado tanto pela tendência de queda de casos, queda dos óbitos e com essa diminuição da taxa de ocupação. Então, tem sido uma queda consistente até o momento, só que a gente sabe disso, né? Que essa doença tem se comportado de maneira heterogênea nos países, nos estados. E alguns locais têm visto novas ondas, novos surtos quando começa a flexibilizar. Por isso, precisa de muita responsabilidade nesse momento. Até o início desta semana, Sergipe apresentou mais de 70 mil casos de Covid-19. Desses, mais de 59 mil são de pacientes recuperados. Mesmo com a redução, o Ministério Público Estadual faz um alerta quanto à disponibilidade dos leitos. No entendimento do MPE e da SES, este ainda não é o momento para suspender os leitos vagos. Não é tempo de voltarmos a uma situação como se nada tivesse acontecido. Estamos agora saindo de um processo de pico da doença para uma maior flexibilização. E isso importa maior responsabilidade para todos.